E aí, fala rapaziadinha, salve, salve, beleza? Aqui quem fala é o Nunes, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mano, dessa vez é o seguinte, eu gravei essa gameplay aí, só que como o áudio dela bugou, eu vou comentar por cima uns assuntos aí que eu quero falar com vocês. Primeiramente, eu quero pedir o likezão de vocês, se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal, dá aquela moral aí. Fiquei meio sumido, vou explicar direitinho agora a minha ausência aí, porque eu fiquei uma semana sem postar vídeo. É o seguinte, rapaziada, eu tava sem internet desde sexta-feira passada, hoje é dia 10 no caso, acho que eu fiquei sem net dia 4 ou dia 5, o negócio assim. Deu um raio aqui perto de casa, queimou o distribuidor geral da internet, servidor, queimou meu modem, tive que comprar outro modem, mano, deu uma merda danada. Aí eu estava sem celular, sem internet, sem PC. Cara, pensa num desânimo que bateu, não há tristeza, mas graças a Deus, já tudo voltou ao normal. Aí consegui comprar meu celular, já chegou meu celular, já tô com internet. Vai tá voltando os vídeos pra vocês aí todos os dias. Peço a vocês que são inscritos do canal, mano, que gostam do canal, dá uma conferida no sino, ativa o sino, deixa o like pro YouTube, sempre tá mandando notificação pra vocês. E tomo-lhe junto, rapaziada, tá ligado? Se tu ainda não deixou o likezão aí, já deixa aquele like. Cara, como eu tava afastado do jogo no último vídeo que eu postei ontem, que eu até falei aí pra vocês comentarem que eu não sabia, que chegou a arma dinastia lá, foi só skin, a mesma arma. Os caras comentaram que pra você ter a skin da dinastia, você tem que ter a arma VIP. Eu acho que é assim que funciona. Aí você compra a caixinha lá no sistema de leilão. Mano, eu tava vendo os preços absurdos no sistema de leilão, mano. 100k de ZP, 100 e poucos k de ZP, as pessoas pedindo preço nas armas lá no Z, tem preço como se fosse VIP, cara. Pra mim aquilo tinha limite. Por exemplo, vai botar tanto, máximo valor. Mas rapaziada tá botando preço, o que que é, filho? Pedindo 200k, tá achando que vai ficar rico no Crossfire. Eu não sei se vocês já viram isso, tá ligado? Só quem viu os preços absurdos lá no mercado do leilão, lá, no sistema do leilão, deixa nos comentários aí. Mano, eu olhei assim, eu falei, que isso, cara? Como é que isso, como é que as pessoas tá pedindo esse valor alto, cara? Eu não sei se vocês estão vendendo. Quem conseguiu vender aí por um valor de 100k, 100 e poucos k, deixa aí nos comentários aí, mano. Eu creio que o cara que compra, o cara é burro, tá ligado? Eu acho que o cara não vai chegar a esse nível, a esse ponto de dar um mole desse, tá ligado? Mano, outro assunto que eu ia falar com vocês é o seguinte. Eu tô pensando de trazer jogos diferenciados pro canal. Ah, Nunes, quais jogos que você tem? Quais jogos que você vai trazer? Vou voltar com o Free Fire. Tem uma rapaziada aí no canal que curte Free Fire. Vou tá escolhendo um dia, por exemplo. Sábado, pra quem não sabe, eu posto o Zula. Até, peço vocês aí, que não gostam do Zula, mas deixa o likezão lá no vídeo pra dar aquela moral, pra dar aquela fortalecida, tá ligado? Quando eu postar o Zulinho, eu posto o Zula todo sábado, meio-dia e à noite, Crossfire. Aí eu tô querendo botar o Zula, meio-dia, deixar do jeito que tá, e à noite botar um Free Fire, ou domingo postar um CSGO e dia de semana postar um Crossfire. Muita gente pergunta, Nunes, sai desse jogo, para com esse jogo. Mano, eu não posso parar com esse jogo, porque meu canal cresceu com esse jogo. Eu vou gravar ele, até ele parar, até ele fechar, o que ia acontecer, tá ligado? O que eu vou trazer pra vocês daqui um mês, um mês e pouco, é o projeto novo que eu falei aí, quem me acompanha no Instagram, tá ligado? Se tu ainda não me segue no Instagram, vai tá fixado aí nos comentários, só você olhar a descrição. Eu ia começar o projeto no canal em janeiro agora, mas como eu fui roubado, tive que comprar outro celular, porque não tem como ficar sem celular. Aí eu vou ter que, meus planos agora, como era pra fazer em janeiro, vou ter que prolongar um pouco, porque a gente que é pobre, mano, eu que sou pobre, não tem como comprar tudo de uma vez, entendeu? A gente compra as coisas devagarzinho, porque não é fácil, rapaziada, não é fácil. Só quem trabalha, corre atrás das paradas, sabe como é que é difícil de conquistar as coisas. Humildade em primeiro lugar. Dá pra me comprar? Dá. Não dá, tem que esperar, entendeu? Muita gente comenta, ah, Nunes, compra Facecam, não sei o que, quero te ver com o Facecam. Mano, tanta coisa pra comprar. Eu comprei um fone pra mim, que meu fone tava ruim. Comprei um teclado, que o teclado tava ferrado. Vou ter que comprar um mousezinho também. Aí eu vou comprando meus equipamentos devagar, porque muita gente acha que eu ganho dinheiro com o Crossfire. Eu posto Crossfire, acho que a Z8 me paga, que eu ganho dinheiro do canal. Olha minhas visualizações. Quem tem canal sabe, vê se dá pra me ganhar dinheirão. Quem tem canal sabe o que eu tô falando. E a Z8 não me paga não, mano. A única coisa que eles dão pra gente aí é a mod review pra gravar, tá ligado? Enfim, isso não vem... Isso não tem... como é que se diz? A dizer no vídeo. Então é isso daí, rapaziada, tá ligado? Deixa aí nos comentários o vídeo que vocês querem que eu traga. Um GTA, um CSGO. Eu vou dar uma ajeitada nesse canal. Vou botar tipo um cronograma dele. De segunda a sexta CF, sábado e domingo. Free Fire, o Zula, um CSGO. Uma paradinha bem editada, zoeira pra vocês aí, tá ligado? E mano, essa gameplay, mano, tinha tudo pra ficar boa. Na verdade, ela ficou boa. Deu pra me pegar uns kills da hora depois. Só que o que que acontece? O áudio ficou bugado. Porque, como eu falei, eu comecei falando e não terminei. Aí fiquei sem PC, sem internet, sem celular. Mas aí, tudo bem. Minha internet voltou hoje. Meu Windows, do nada, corrompe o sistema. Os arquivos, do nada. E abrir o Sony Vegas, não pegava. E abrir o Google, não pegava. Tive que formatar o PC. Tô instalando tudo de novo, mano. Tudo de novo. Aí, instalei rapidamente. O Crossfire, o Sony Vegas, pra tá postando vídeo pra vocês. Como eu postei um vídeo ontem. E esse vídeo vai tá saindo pra vocês hoje, meio-dia. Tá ligado? Então, conto com a força de vocês. Se bater mil likes até 5 horas da tarde, eu vou tá postando vídeo à noite, roletando. Deixa nos comentários aí. Ô, KK, ouro, nova que chegou lá. Deixa nos comentários, arma nova que chegou, que vocês querem ver no canal. Porque eu não tô ligado ainda. Eu não olhei no jogo ainda. Eu entrei, gravei e saí. Gravei esses dois mapas aí. O mapa que vocês tão vendo, castelo. E o vídeo de ontem que eu postei. Então, rapaziada. Deixa nos comentários aí que eu vou tá lendo. Vocês sabem que eu respondo todos aí. Tá ligado? E tomo eles juntos, filho. Tomo eles juntos. E é o seguinte. Voltamos aqui, rapaziada. Tive que dar uma pausa aqui. Começou o barulho. Outro assunto é o quê? Que eu falei que ia fazer um vídeo e não fiz. Já vou aproveitar falando tudo nesse vídeo aqui. Porque eu não vou fazer vídeo separado falando disso. No Unicef, vai acabar. A CF, vai falir. O que é que vai acontecer com o Crossfire? O jogo tá morto. Mano, realmente. O jogo tá morto. O jogo tá feio. Tá cheio de hack. Tá cheio de bug. Tá cheio de lag. Crossfire, filho. Não tá assim. Não é de um mês, dois meses atrás. Já tem assim. Papo de um ano, dois anos. Mano, o jogo não vai acabar. Tá ligado? A única coisa que vai acontecendo. O pessoal vai parando, parando de jogar. Vai ficar morto igual o CFNA. Na verdade, já tá. Tá ligado? Mas acabar, eu creio que não vai. Ah, o jogo vai falir. Não vai, mano. Porque muita gente ainda bota zp. O jogo, do mesmo jeito que tá ruim. Reclamando. Chega TT, filho. O nego bota 1k. 2kk. 3kk. Não tô falando mal das pessoas que botam zp. Cada um tem opinião. O que quiser, mano. Como eu já investi muito nesse jogo. Quem me conhece aí sabe. Muita gente acha que minha conta é top. Que tem muita arma. Porque a z8 me deu. Eu tenho parceria com a z8. Tem 5 meses. Minha conta tem 4 anos. Desde o começo, eu roletei. Investi no jogo. Botava dinheiro. Com dinheiro meu. Tá ligado? Não era dinheiro de z8, não. Quem me conhece. Quem acompanha meu canal. Sabe que eu tô falando a verdade. Vocês podem confirmar aí no comentário. Tá ligado? Porque é difícil. Mas raramente vem um cara. Ah, caixa da z8 é mole. Quero ver botar zp. Aqui não sei o que, mano. Quem conhece. Eu, quem acompanha meu canal desde o início. Sabe que eu já investi muito nesse jogo. Mas muito mesmo. Não foi pouquinho dinheiro não. Foi muito mesmo. Ah, Nunes. Você se arrepende? Sim e não ao mesmo tempo. Essa é a minha resposta. Tá ligado? Então, rapaziada. É isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí os comentários. As sugestões aí. Que eu vou estar lendo. Os comentários de todo mundo. Quem quiser entrar no grupo do meu WhatsApp. Presta atenção. No grupinho do WhatsApp aí. Como eu tô com o meu celular agora de novo. Vai tá fixado no comentário aí. E vai tá na descrição do vídeo também. Entendeu? Então, já corre lá. Se tu quiser entrar. Entra lá pra nós trocar uma ideia. Tô respondendo as mensagens no Instagram. Me desculpa aí pelos dias que eu fiquei off. Mais ou menos em seis dias. Mais ou menos dei aquela sumida. Mas agora a gente vai voltar com tudo. E quanto com a força de vocês, mano. Compartilhando num grupinho do WhatsApp. Compartilhando num Facebook. Vai me ajudar muito. Porque o Crossfire. O público do Crossfire. Tá lá embaixo. Tem pouquinha gente jogando. Entendeu? Mas mesmo assim. Eu tô postando vídeo pra vocês. Procuro fazer uma gameplay divertida. Zueira. Deixa aí nos comentários também. Se a qualidade tá boa. Se o áudio tá bom. O que tem que melhorar. Críticas construtivas. São sempre bem-vindas. Tá ligado? Sabe que eu não esquento com isso. Se o cara comentar lá. Ah, Nunes. Melhora tal coisa. Eu vejo que tá ruim. Mano, vou melhorar. Vou dar amei no teu comentário. Vou te responder. Vou te agradecer. Porque ninguém é perfeito. É errando que a gente se aprende. É errando que a gente aprende. Entendeu? Então conto com a ajuda de vocês aí. Meus inscritos fiéis aí. Tamo junto rapaziadinha. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri